Música Olá, a partir desta segunda-feira a ITV Brasil anuncia uma série de entrevistas exclusivas com os candidatos à Prefeitura de Itatiba. Esta é uma oportunidade para que você, eleitor, conheça melhor as propostas e ideias daqueles que buscam liderar nossa cidade nos próximos quatro anos. Ao longo desta semana, vamos debater temas essenciais como saúde, educação, segurança, mobilidade urbana e meio ambiente, sempre com o compromisso de informar com imparcialidade e transparência. Nosso objetivo é contribuir para um voto consciente e responsável. Então fique conosco. É com você, Letícia. Boa entrevista. Isso mesmo, Beto. Prazer estar aqui com você. E todas essas entrevistas foram gravadas na manhã desta última segunda-feira. E as ordens dessas entrevistas foram definidas através de um sorteio, que contou com a presença dos representantes de cada candidato. E através deste sorteio, ficou definido que o primeiro candidato que irá conversar com a gente, e já está aqui em nossos estúdios, será Walter Lara, candidato a prefeito de Itatiba, pelo PT, Partido dos Trabalhadores. O candidato terá, então, a chance de apresentar as suas propostas e responder as perguntas que foram elaboradas pela nossa equipe de jornalismo aqui da ITV Brasil. Agradeço imensamente a sua presença, Walter. Espero que seja um momento de muita troca, de muita conscientização. Mas antes da gente começar, de fato, com a entrevista, com as perguntas, eu vou te apresentar ao público, aos nossos telespectadores, para conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória, né? É importante. Walter tem 60 anos, é casado, pai de três filhos, É doutora em ciências da religião. Atua como professor de antropologia, filosofia, teologia. Ao longo da sua caminhada, atuou também em movimentos sociais, projetos comunitários e a implementação de projetos de inclusão educacional aqui em Itatiba. E agora, em 2024, é candidato a prefeito de Itatiba pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Bom, todas as entrevistas terão a duração de 20 minutos. Vamos explicar, então, melhor como que vai funcionar. 20 minutos, sendo que 3 minutos de considerações finais. As perguntas serão idênticas para todos os candidatos que aqui passarão conosco, em nossos estúdios. E o candidato terá, então, um tempo que desejar para responder essas perguntas dentro dos 20 minutos já propostos. Entendido? Entendido. Prazer imenso ter você aqui comigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Letícia. Obrigado pelo convite. Obrigado pra toda a equipe. Enfim, e obrigado aos nossos telespectadores aí. Povo de Itatiba. Tamo junto. Muito bom, muito bom. Antes da gente começar, então, o tempo, ele vai iniciar a partir da minha primeira pergunta. Tá bom? Os temas propostos são saúde, educação, segurança, mobilidade urbana e também meio ambiente. Tá? Serão cinco perguntas aí ao longo dos 20 minutos. Vamos começar, então? Vamos. Começamos com saúde, então, pessoal. Dentro do seu plano de governo, Walter, para garantir mais rapidez os atendimentos da UPA e Santa Casa. Tivemos recentemente vários problemas em relação à rapidez, um atendimento com as pessoas que lá vão, né? Dentro da Santa Casa e da UPA. Tem alguma medida que você possa implementar e vai implementar no seu governo em relação a essa rapidez para melhorar o atendimento das pessoas? A saúde atual aqui em Itatiba deixa muito a desejar, né? Vem piorando cada vez mais e essa gestão atual realmente relegou. Primeiro é importante que todos nós saibamos que o UPA e as verbas para a saúde, na maior parte, vem do governo federal. E o governo federal, eu sou, tenho dito aqui, representante do governo federal. A gente precisa administrar melhor isso. Quando o ministro Padilha, que eu encontrei com ele outro dia aqui em Campinas e nos apoia, e ele era ministro da saúde, quando ele trouxe o UPA para cá, CAPS-AD, não era para ter feito essa parceria, parceria não, entregue a iniciativa privada de qualquer jeito, né? É responsabilidade do município a gestão da saúde pública. Então, queria deixar bem claro que nós temos um problema de gestão gravíssimo da saúde. Não é à toa que a Câmara Municipal está com uma espécie de CPI, né? Para investigar o que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, vamos aos fundamentos do nosso plano de governo. A tendência, diz o doutor Ari, que é o nosso vice médico, especialista em saúde da família pela USP, e alguém que ajudou a implementar aqui a estratégia da família de saúde. Então, a primeira coisa, que é básico, é fundamento, é cuidar da saúde na casa, na família. Esse é o ponto básico para você diminuir a necessidade de hospitalização. Nós temos dois hospitais aqui, e os dois não são públicos. Um dos meus adversários quer criar um hospital público. Calma lá com a dor, não é assim tão fácil, como parece querer apresentar o meu adversário. Nós também colocamos no plano a ideia de ver a viabilidade de um hospital regional de especialidades. É uma coisa diferente. Mas eu não posso ser leviano e prometer alguma coisa para a cidade que a cidade não possa cumprir. Um hospital é necessário, mas é preciso parceria com o governo federal, é preciso uma parceria com o governo estadual e com cidades vizinhas. Itatiba pode ser uma referência na área da saúde aqui, tem condições disso. Mas as coisas não são assim tão simples. O que é simples, mas é difícil e precisa ter gestão séria e comprometimento com o povo. É ampliar, por exemplo, o programa Mais Médicos. Aqui nós temos, do governo federal, 19 profissionais nessa área da medicina. A gente precisa dobrar, o triplicar. E isso é possível. A gente precisa dar atenção básica à saúde. Ó, gente, parece simples, mas é preciso inverter prioridades. Não é vir com programas eleitorais, ah, vou criar um novo hospital. Da noite para o dia. Ah, já tem plano pronto para isso. Não é assim. Não é assim que funciona. A gente precisa fazer gestão da saúde se preocupando primeiro com os profissionais que atendem a saúde. Remunerar melhor esses profissionais. Ver qual é o problema de gestão na Santa Casa que adia, adia, adia os exames. Qual a prioridade da prefeitura? É quem não tem plano de saúde, gente. Santa Casa está dando prioridade para quem tem plano de saúde. O prefeito não pode se preocupar só com uma parcela da população. Tem que se preocupar com a parcela mais pobre. Eu vou alcançar, vocês já devem estar cansados de ouvir eu falar isso, mas esse para mim não é refrão. É projeto de vida. E é projeto político. E tem que colocar o pobre no orçamento. A começar pela saúde. E aí, é atenção básica. Repito, parece simples no discurso, mas é muito complexo. A gente tem que ter uma equipe transversal, multidisciplinar, de atendentes, agentes da saúde, enfermeiros, médico, médico especialista em saúde da família, para atender lá na necessidade, antes que a urgência aconteça. Aí sim você vai diminuir, diminuir essa fila e vai acelerar os processos. O mundo inteiro, e isso eu não estou falando da boca para fora. Eu tenho ouvido especialistas, inclusive o meu vice, o mundo inteiro está querendo desospitalizar, inverter a lógica e a dinâmica da saúde. Aqui a gente quer hospitalizar. Nós vamos fazer diferente, gente. Tudo que a gente propõe é diferente de tudo que vocês já viram aqui em Itatiba. Viu, Letícia? É assim. Certo. Dentro desse assunto também, de saúde, o senhor citou sobre a questão de especialistas, né? Como, por exemplo, a gente pode perceber também que dentro da cidade de Itatiba há uma dificuldade em agilizar cirurgias eletivas para pessoas que estão precisando desse tipo de cirurgia. Tem algo dentro do seu plano de governo em relação a isso? Ou já entra nisso que o senhor já citou aqui para mim? É. Contratar, né? Concurso. Médico. Eu mesmo precisei de ortopedista. Se não tivesse plano de saúde, não ia ser atendido quando. Minha irmã precisou de ortopedista também. Teve que consultar em Campinas. Não ia demorar mais de um mês. Agendando a consulta. Ortopedista. Fui agora no São Francisco. A gente gravou. Ela autorizou a gravação. Está lá no meu Instagram um depoimento clamoroso de uma senhora. que teve que... São palavras dela, abrem aspas, né? Eu tive que dizer que eu moro em Jundiaí para poder conseguir uma cirurgia para minha filha, que tem deficiência. E agora ela pode andar. Aqui não conseguia de jeito nenhum. Eu fiquei comovido com essa senhora lá do Sanfra. E ela autorizou a gente publicar. Está lá no Instagram. É um depoimento clamoroso. A gente não pode. Tem que contratar, né, gente? Tem que ter concurso público. O concurso público saiu agora. No ano... Proposta eleitoreira, né? Desculpe. Mas é isso mesmo. Não tem outra justificativa. Quatro anos e não faz concurso público. Vai fazer no último ano. E não pode fazer porque agora é período eleitoral. Não dá, gente. Não dá. Graças a Deus vai sair, se Deus quiser. Se não sair, a gente vai colocar no primeiro ano o concurso público. Tem que ter mais médicos aqui na cidade. Não pode. A população tem que ser atendida. Isso é compromisso nosso. Certo. Trazer mais médicos para cá, especialistas em saúde e família e outras especialidades. E viabilizar. Aqui não é promessa. Nós vamos fazer um estudo sério. E vai ter parceria com o governo estadual e federal e outras cidades vizinhas. Porque as cidades vizinhas também precisam. Se não é tudo Jundiaí. Eu falo de cidades vizinhas menores. Jundiaí ou Campinas. Não dá. Tem gente que foi para Araçatuba. Araçatuba. Ribeirão Preto. Não tem condições. Então, a gente tem que apostar, em primeiro lugar, na saúde, atendimento básico. Segundo lugar, é concurso para especialidades. Porque é o que todo mundo reclama. É ouvir o povo, né, gente? E não ouvir o povo só na época de eleição. Ouvir os quatro anos. Por isso que uma das propostas nossas é orçamento participativo. O orçamento agora já está previsto. Eu vou ter que me submeter a ele de alguma forma no primeiro ano de governo. Mas no segundo ano, a gente vai colocar aquilo que o povo disser é aqui. Lá no Esplanada tem um buraco, gente. Um buraco que se chama meu pai, que é pedreiro, ele resolve aquele problema lá. É claro, eu estou exagerando um pouco. Mas tem que ter especialista para ouvir o povo. Perdão. Tem que ter gente para ouvir o povo. O pessoal diz lá que está mais de 10 anos lá. Não sei se procede. Mas é uma coisa simples de ser feita. Vamos agora mudar de assunto para falar sobre educação. Como o candidato irá lidar com o caso, caso for eleito, em relação às vagas de creche? Há uma demanda muito grande em relação a isso. Podemos dizer que nos próximos anos isso pode vir a melhorar por conta de alguns prédios que foram construídos e colocados na área central. Mas como o senhor vê em relação a isso, essa questão das vagas de creche para mães que estão precisando e crianças que precisam estar dentro das unidades escolares? Tem um plano de educação que não está sendo cumprido. Que é prazerar o déficit nessa área. Eu vi lá, de 0 a 3 anos, eu tenho lido, tenho estudado muito a cidade e ouvido as pessoas na rua. É incrível, né? De 0 a 3 anos é 53% ainda de déficit. Perdão. 53% atendido, 47% ainda de déficit nessa área. Então, a gente tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade. Está no nosso plano de governo. Como nós vamos fazer? Entrando lá, a gente vai verificar. Não dá pra fazer esse tipo de coisa, né? Você ter uma creche no centro, uma escola, outra coisa, uma escola, assim, de repente, no ano eleitoral, aparece pra dar conta de mil alunos com uma estrutura de indústria e não de educação. Gente, isso é pra ganhar voto, né? A gente não é assim que a gente procede. Então, a gente vai ter que priorizar isso. Como a gente vai ter, repito, verba pra saúde e pra educação não falta. A gente não é uma cidade pobre em termos de PIB. Aqui, inclusive, na região de Campinas, que é uma região rica, né? O Vale do Silício Brasileiro não pode faltar com essa tensão básica a uma coisa que é elementar pra vida do povo. As famílias precisam ir trabalhar e precisam ter um local adequado, responsável por sua criança. Então, isso é básico. Isso é básico. Por isso que, quando a gente fala de inversão de prioridades, é isso. Não é atender meia dúzia de pessoas. É atender a população mais carente. E começa pela creche. Certamente. Vamos mudar de assunto também agora, falar sobre mobilidade urbana. Após a pandemia, candidato Walter, alguns horários de ônibus e alguns destinos foram tirados para a logística da pandemia. E esses horários não retornaram. E a população também vem aí, parte da população, reclamando em relação a esse assunto. Como o candidato planeja melhorar essa questão dos horários e dos destinos na sua gestão? Tem que rever tudo, né? Tem que rever tudo. Eu tenho feito campanha ali na Praça da Cadeia, hein? Nossa Senhora, a fila que se faz ali, gente. Fui no mercado outro dia, a pessoa, olha, eu preciso correr. Eu estava conversando, eu preciso correr, porque se não vier ônibus agora, sete horas, era seis e meia da noite. É só dez e meia da noite. Não dá, né? Tem que ampliar a frota, gente. A gente tem um know-how de tarifa zero. Mas o povo diz assim, a gente quer mais ônibus, Walter, mais ônibus. E começa revendo licitações, né? É triste ver que a gente vai para o noticiário nacional com um problema de corrupção na licitação. Está em investigação, vamos aguardar, ninguém pode acusar ninguém antes disso, né? Mas está correndo investigação a esse respeito. Então, mas precisa ter lisura, transparência. E a pergunta é sempre, por que uma só empresa detém o monopólio do transporte público de ônibus aqui para a população? Todo mundo reclama disso. A gente vai rever. Não estou dizendo que a gente vai, significa rever, é negar e anular. A gente vai rever, vai estudar e ver o que está acontecendo realmente. Mas ampliação da frota, recuperação da frota. E, ó, ouvir as pessoas. Eu tenho ouvido muito. Tem gente que fala assim, ó, aqui no domingo a gente, é de graça, né? É gratuito, né? Não é gratuito nada, a gente paga imposto para ter isso. Mas, ó, gente, é, ouve, ouvir a população é simples. Tem coisas que não dá para impor. Como eu tenho dito, não vou governar para Itatiba, para a população, é com. Então, tem alguns trajetos que a população mesmo desenha. Isso não é feito. Você diminui, né, o tempo, às vezes, ou até amplia, mas tem que colocar mais ônibus. Quer ver outra coisa? Qual é a sua reclamação aqui no bairro? A gente precisa aqui de uma proteção para chuva. De novo, é simples. Se uma prefeitura não tem condição de ouvir essa reivindicação mínima, não tem condição de fazer mais nada, né? Então, agora não é só ônibus, não é só ônibus. A gente tem que realmente rever toda a logística do trânsito na cidade, né? Não dá para horário de pico ter esse caos numa cidade como Itatiba. Nós não somos São Paulo, gente. Nós não somos Campinas. É possível rever esse sistema viário e com inteligência. Tem que repensar tudo. Tudo. Não é só arrumar a cidade no centro no sentido de mostrar que está mais bonito. Será que está mais funcional? Essa é a pergunta. Então, a gente precisa de uma inteligência maior aqui. Outra coisa também é a uberização da cidade, né? Certo. Tem cidade, governada inclusive pelo meu partido, que pensa em oferecer uma plataforma que realmente valorize o empreendedor, né? Aquele que oferece a sua motocicleta, o seu carro, ou aluga um carro para oferecer. Eu acho que a gente precisa ampliar as formas de mobilidade na cidade, inclusive a inclusão de pessoas com deficiência, mas não pensar em ônibus ampliando a flota, mas não só o ônibus. Tem outras formas também da gente pensar, inclusive, já falei, nós temos know-how, PT tem know-how em outras cidades, de oferecer uma plataforma semelhante à questão da urbanização, né? Para que as pessoas que oferecem esse serviço não ser tão exploradas, né? Tão precarizadas nesse trabalho. Então, motoristas, a gente vai repensar junto essa possibilidade e essa alternativa para ampliar para toda a população, além dos ônibus, outras formas de mobilidade. Certamente. Candidato Walter, o seu tempo está acabando, faltando aí alguns segundos para dar três minutos. Se o senhor quiser e quer ficar à vontade, pode fazer as suas considerações finais para o telespectador e também eleitor de Itatiba. Nossa, já acabou? É, muito rápido, né? Bom, queria agradecer a você que está ouvindo a gente aqui, né? A gente está tomando um pouquinho de tempo. Agradecer a vocês da ITV. Letícia, você é maravilhosa. Obrigada. Sou seu fã, viu? Obrigada, obrigada. Então, a gente quer agradecer a escuta de vocês e a educação com que a gente tem sido recebido nos bairros, né? É impressionante, viu? Vocês vão ter surpresa nas urnas, viu? Conto com vocês. Estão dizendo aí a cidade é antipetista. Que nada, gente. Que nada. As pessoas confiam em pessoas. Agradeço a confiança em mim, depositada, de ex-alunos meus, pessoal do futebol da cidade, enfim, pessoas que vão percebendo que o PT é confiável por tudo que tem feito nas gestões do governo Lula. agora, por exemplo, 14 milhões de pessoas que foram retiradas da fome em menos de... em um ano de governo. Então, nós vamos trazer tudo isso para Itatiba, os programas sociais do governo federal, vamos ampliar. A moradia popular de pessoas com um a três salários mínimos, a gente precisa resgatar. Nunca mais foi feito nenhum projeto nesse sentido, né? Então, e colocar de fato, olha, gente, tem gente que fala assim, ah, você fala muito de pobre, gostaria de não falar de pobre. Enquanto, acho que, ou é pobre, significa que tem gente, tem alguma coisa errada. Ou todo mundo é pobre, ou todo mundo é rico. Eu penso uma sociedade assim, uma sociedade mais igualitária. Ah, mas então você é comunista. Não, eu quero dignidade para todo mundo. É só isso, gente. E olha, tenha certeza, você de classe média, você, empresário, agricultor, proprietário. Todo mundo ganha quando o pobre é beneficiado, no sentido, não de dar o peixe, mas de valorizar, de empoderar, de oferecer condições para que ele empreenda, para que ele tenha um salário digno. o consumo dele aumenta, e o seu comerciante aumenta também. O rico, ele fica mais alegre, porque também o empreendimento dele cresce. Ele vai ter profissional aí na sua empresa, de qualidade, alegre, bem remunerado. todo mundo ganha quando o pobre é beneficiado, gente. Beneficiado não, porque o poder público tem obrigação. É errado falar beneficiado, atendido nas suas necessidades. Todos têm que ser atendidos em suas necessidades. Servidor público, e eu, prefeito, sou empregado do povo, do pobre ao rico. É Itatiba para todos, mas a prioridade é quem tem mais necessidade. Vote 13, Walter Lara, 6 de outubro. Fique com Deus, todos vocês. Encerramos, candidatos à entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Espero que o senhor tenha conseguido passar todas as suas informações dentro do seu plano de governo. e nos vemos no dia 6 de outubro. É com você, Beto. Obrigado, Letícia. Obrigado também ao candidato Walter pela participação. E você acompanha nesta terça-feira mais uma entrevista especial Eleição 2024 aqui na ITV Brasil. E o próximo que será entrevistado é o doutor Tomás Capeleto de Oliveira. Agradecemos pela sua audiência. Até a próxima. E aí Tchau.